Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental. E a nossa temática é principais recursos naturais dos países da América Latina e sua utilização. Então veja só comigo a ilustração no mapa que vai mostrar para você primeiramente qual é a região que compreende a América Latina. Então lá na parte alta da sua tela você verifica aí de azul o México e bem aqui na parte baixa você tem então tanto o Chile como a Argentina na parte sul do continente sul-americano. Então essa é a nossa América Latina da qual nós vamos desenvolver nosso estudo relativo aos recursos naturais desses países e sua utilização. Então, mas o que são recursos naturais? é a nossa primeira pergunta relativo a um conceito dentro da temática que vamos desenvolver. Então, os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem na construção e desenvolvimento das sociedades e para sua sobrevivência. Eles se encontram na natureza e são divididos em renováveis e não renováveis. Muitas pessoas até costumam dizer que a natureza é um supermercado aberto para todo mundo. Então, quando você quer ir buscar uma essência da floresta, você entra na floresta e vai lá e busca isso. Você quer, talvez, alguém que mora na zona rural caça algum tipo de animal silvestre, você vai na floresta como se fosse um supermercado e você vai lá e consegue aquilo que você está buscando. Então, por isso que alguns dizem que é sempre uma gôndola de supermercado com vários bens que estão disponíveis, às vezes de forma legal ou às vezes de forma ilegal com práticas ilícitas por aqueles que vão explorar esse recurso. E aí, na continuação, podemos ver aí que eles se encontram divididos em renováveis e não renováveis, que nós vamos ver daqui para frente sobre isso. Então, recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam. O próprio nome já diz isso. Recursos naturais renováveis que se renovam. normalmente não se esgotam com facilidade devido ao tempo de renovação. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para sua manutenção na natureza. São exemplos disso. Luz solar, água, vento, entre outros. Quando ele coloca que depende da maneira como está sendo utilizado, pode então criar uma uma situação de manutenção é porque todos esses recursos que foram citados se ocorre uma disposição indesejável de dejetos, de lixo nesses ambientes, principalmente água, por exemplo, até mesmo o solo. Então, com certeza, isso compromete bastante o uso desses recursos naturais. Mas, de um modo geral, eles são considerados recursos renováveis. Na sequência, temos aí os não renováveis. São recursos esgotáveis, ou seja, recursos que se acabam. São amplamente explorados como fonte de energia pelo homem. Os principais são os chamados combustíveis fósseis. Exemplo deles, o petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto betuminoso. E os combustíveis nucleares. Então, quando você fala de energia nuclear, você, na verdade, está falando de um mineral que é usado para que essa energia funcione, que é o urânio, por exemplo. Então, por isso que a gente, quando fala de energia nuclear, tem que pensar na fonte que faz com que ela funcione. Os recursos naturais não estão distribuídos de forma homogênea. Então, você pega, por exemplo, cada mineral que existe, vai verificar no mapa de distribuição desses recursos e vai perceber que existem países que têm uma grande concentração desses minerais e outros não. São pobres nesses recursos minerais. A gente, só para citar o caso do Japão, boa parte da capacidade que precisa o país para poder usar minerais precisa, então, de importar de outros países, porque é uma pequena ilha e que não é rica em grande parte dos recursos minerais, como acontece principalmente aqui na América do Sul, como acontece, por exemplo, nos países da Ásia, como Rússia, por exemplo, que é uma grande fornecedora de carvão mineral, também de gás natural e petróleo. Então, determinadas áreas podem apresentar insuficiência de recursos naturais para suprir as necessidades da população, como disse agora o caso do Japão e muitos outros países. E se você observar bem, países, inclusive, que não oferecem nenhum tipo de riqueza, que oferecem interesse geopolítico, são países que dificilmente oferecem interesse para as grandes nações de criar situações de guerra. Mas aqueles países que oferecem muitas riquezas minerais estão em constante conflitos, muitos desses conflitos criados para criar instabilidade no país e facilitar, portanto, principalmente a exploração clandestina por grupos milicianos. E aí o território americano é rico em recursos naturais que são explorados de várias maneiras. Bom, e o que facilita a exploração dos recursos naturais na América? Bom, a formação geológica do continente americano facilita a exploração de recursos minerais. A presença de dois oceanos que banham a costa oeste e a costa leste do continente favorece a atividade pesqueira, que isso, a atividade pesqueira, é um recurso natural. Então, quando você olha nesse mapa aí, você percebe que, tanto na parte leste, na parte leste você tem os oceanos pacíficos, toda essa região, inclusive, que é bastante rica em pescado, e quando a gente fala em pescado, você pensa logo no Peru, que quando acontece o Laninha, aquele aquecimento das águas aí do Oceano Pacífico, então ajuda bastante nesse processo da pesca. E você tem também a parte leste, que é banhada pelo Oceano Atlântico, que banha toda a parte do litoral brasileiro, dando ênfase para essa parte aí. E aí, o que facilita a exploração desse recurso ainda é a rede hidrográfica extensa, que facilita a obtenção de energia elétrica. Então, você vai perceber que boa parte desses países, tanto na América do Norte como na América Latina, possuem grandes bacias hidrográficas, que é um grande potencial para uso de energia hidrelétrica. E os diversos tipos de clima e de sol, e as variadas formas de relevo, contribuem para a prática da agropecuária. Então, vejam aí que nós temos uma simbiose de clima, de solo, de relevo, das bacias hidrográficas, tudo cria uma condição favorável para o setor agropecuário. Não é à toa que o Brasil é um dos que mais se favorece com esse cenário, sendo os grandes importadores de produtos agropecuários para o mundo inteiro. Bom, as jazidas minerais e de combustíveis fósseis exploradas na América encontram-se em diversas áreas do continente. Olha só o mapa aí, temos aí a distribuição de alumínio, cobre, chumbo, ferro, zinco, ouro, petróleo e uma série de outros minerais, de acordo com a legenda, e você vai identificando onde estão as maiores concentrações. Vejam que a torre de preto representa a exploração de petróleo. Então, você vai perceber que tem tanto na América do Norte, como também em toda a América Latina. Quanto aos recursos minerais na América Latina, que é a motivação do nosso estudo, a economia de muitos países latino-americanos depende da extração e da exportação de minérios. Lembrando para vocês que isso é antigo. Desde a colonização desses países existe essa exploração focada na questão mineral. Desde que os europeus vieram para as Américas, que eles já vinham com o objetivo de procurar metais por aqui. Claro que nesse interim, em muitos casos como aconteceu com os portugueses, que não tinham encontrado a princípio os minerais, eles se contentaram a princípio com o pau-brasil e depois com gêneros agrícolas. Mas essa é a realidade. Então, apesar de muitas jazidas, a maior parte desses países não tem tecnologia para pesquisa, extração e beneficiamento, de modo que seus recursos minerais são extraídos por empresas transnacionais. Muitas das vezes, na sala de aula, eu faço uma provocação para os meus alunos para eles entenderem, às vezes é um questionamento, que muita gente nas conversas diz assim, por que o Brasil, por que a Bolívia, por que isso e aquilo não... O próprio país não explora seus recursos minerais, precisa de ter um estrangeiro para vir explorar. A resposta está aí, gente. Porque não adianta você dizer que tem ouro debaixo do solo da sua casa, ali debaixo onde você está pisando, se você não tem dinheiro para tirar esse ouro. Não adianta. Então, você vai ter que recorrer a alguém para fazer isso. Porque isso depende de muito dinheiro, depende de equipamento e você não teria condições de fazer isso. Ou então você vai fazer isso de meia, vai chamar uma grande empresa, vai ter que comunicar ao governo que você tem essa riqueza. Então, assim funciona com os países. Não tem dinheiro, não tem tecnologia para poder fazer essa extração e dependem de fazer parcerias com grandes empresas internacionais que já têm experiência nesse ramo. Então, esse beneficiamento depende das empresas transnacionais. Mas toda essa extração é positiva? Bom, historicamente a América Latina sustentou seu crescimento quase exclusivamente sobre a exploração de recursos naturais e isso provocou que muitos países da região tivessem economias pouco diversificadas e excessivamente dependentes de suas matérias-primas. Ou seja, muitos desses países ficam sempre dependentes de matéria-prima. Quando os preços dessas commodities estão lá em cima, como acontece hoje com o petróleo, esses países ficam lá em cima com os rendimentos, com aquilo que é arrecadado para o país de imposto. Mas quando o petróleo vai lá para baixo, traz um sério problema para os economistas que dependem só de matéria-prima. Então, nada menos que 93% da população da América Latina e 97% da atividade econômica da região esta está e se desenvolve em países exportadores de commodities, ou seja, produtos que têm preço no mercado internacional. Que nem eu costumo dizer, você não vai estar esperando que no mercado internacional tenha a INGAR, como lá na Bolsa de Valores, como índice na Bolsa. Ela não é uma commodity. Commodity é o trigo, é o petróleo, é o gás natural. São produtos de interesse do mundo inteiro. E aí, quais as consequências dessa exploração dos recursos naturais? Ambiental, o desaparecimento dos habitats essenciais para a fauna e flora, ou seja, a extinção de espécies. E do ponto de vista econômico, 33% do solo do planeta está degradado. Se a erosão do solo fecha e continuar, os preços dos produtos agrícolas vão disparar. Então, gente, com isso vamos para o nosso exercitando. E aí eu faço um convite especial. Você que está aí na sala, chama aí o seu tio, sua avó, sua mãe, seu pai, ou até mesmo seu irmãozinho, para disputar quem acerta essa questão. Vamos lá, então. Então, presta bem atenção, a economia de muitos países latino-americanos depende da extração e da exploração de minérios. Apesar de possuir muitas jazidas, a maior parte desses países são dependentes de... Então, presta atenção, de acordo com o que eu falei há pouco. Letra A. Depende de pessoas para a extração desses minérios? Letra B. Depende de tecnologia e capital estrangeiro para poder explorar esses recursos? Ou letra C. Minérios de valor econômico no mercado? Ou letra D. Depende de compradores externos que não apresentam interesse na compra desses minérios? E aí? Já analisou bem? Se você fez sua escolha e disse que a alternativa correta é a letra B, está certo, muito bem. E esses países, como eu expliquei no caso até de... Se você disser que tem ouro em casa, mas se você não tiver capital para poder fazer exploração, não tem como você fazer. Você vai ter que recorrer a alguém. Assim acontece com os países. Precisam de tecnologia e capital estrangeiro para explorar esses recursos. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!